O Cyberpunk tinha tudo, absolutamente tudo para dar certo, mas aí veio a CD Project Red e, curiosamente, acabou estragando o negócio todo. Quem diria, né? Ok, meus guerreiros, eu sou o William Roth, hoje vou falar mais uma vez aqui sobre Cyberpunk 2077 e como a CD Project Red conseguiu arruinar aí um negócio que era praticamente perfeito, né? Praticamente nada podia dar errado, quase nada podia dar errado, né? Mas eles conseguiram, conseguiram, a verdade é essa. Mas antes eu convido vocês a deixar o like aqui, como vocês sabem, enfim, deixa aí, vocês sabem como é que funciona o protocolo, é uma chatice ficar repetindo sempre a mesma coisa, mas vocês sabem que é importante, beleza? Então deixa o like aí, comenta, compartilha, enfim, é importante, faz aí. Só lembrando que a gente está aqui naquela nossa campanha para poder chegar aos 15 mil inscritos até o final do ano. Como eu disse na última live aí, a gente nem tem a confirmação de se esse ano vai realmente acabar, porque 2020 parece que é infinito, enfim. Mas se por acaso esse ano acabar, é bom a gente chegar aos 15 mil inscritos, beleza? A nossa meta para esse ano era essa mesmo e a gente está quase batendo, então ajuda aí. Pega o conteúdo, manda aí para aquele teu amigo que ainda não conhece e, beleza? Vai ajudar bastante. Vamos lá. Então, senhores, o que é que a gente pode dizer sobre Cyberpunk, né, cara? Negócio complicado que aconteceu com Cyberpunk. Estava todo mundo muito ansioso e ninguém imaginava que Cyberpunk fosse passar por isso, até porque a CD Projekt Red é uma empresa que, acho que é uma das poucas empresas que a gente poderia dizer que realmente dava para confiar, né? Não tem muitas empresas que a gente pode confiar, a gente pode, no meu caso especificamente, eu posso citar o que é a Rockstar, Naughty Dog, não sei. São empresas que particularmente eu confio, mas, sei lá, a CD Projekt Red, é importante a gente abrir um parênteses aqui. A CD Projekt Red, ela tinha apenas um grande jogo, né? Ela fez o Witcher 1 e 2, que são jogos bem medianos, assim, e com The Witcher 3 foi que, de fato, ela fez um excelente trabalho aí e tal e conseguiu o reconhecimento. Realmente, The Witcher 3 é um excelente jogo, foi feito um excelente trabalho ali e realmente merece ser reconhecido e tal. E aí, a CD Projekt Red, digamos que ela se lançou a essa prateleira aí na parte de cima, que é onde figuram algumas empresas aí que a gente tem alguma confiança, né? Mas eu acho que meio que deu uma extrapolada nisso. Tanto é que hoje a pergunta que eu me faço, que muita gente se faz, é justamente, ainda dá para confiar na CD Projekt Red? E por que que eu me faço essa pergunta e tanta gente se faz essa pergunta? Por que, no meio desse processo aí da construção da desconfiança da CD Projekt Red, tem coisas realmente bem pesadas? Eu sei que vocês vão encontrar vários tipos de grupo de discussão aí e o pessoal comentando que... Ah, mas é a CD Projekt Red e ela nunca fez nada desse tipo, então a gente tem que relevar isso, aquilo, dando aquela passada de pano, né? E, basicamente, nas discussões a gente encontra os decepcionados, né? Que é, enfim, aquele pessoal que faz esse argumento que eu acabei de falar, né? Eles reconhecem aí os erros da empresa, mas ainda assim eles dão aquela passadinha de pano, né? Fala, não, mas a gente... Vamos aguardar, né? Vamos aguardar porque vai melhorar. Eles vão consertar tudo isso aí e tal. E tem a galera que fica mesmo pistolaça, a galera que hateia pesado mesmo. E aí também não tem como a gente dar o crédito pra esse pessoal que fica hateando totalmente, sendo que a maior parte desses haters aí a gente sabe que sequer chegou a jogar. O pessoal só quer ver o circo pegar fogo mesmo. E são muitos argumentos até meio sem noção, né? O pessoal quer mesmo jogar terra a todo custo. E aí logo ao lado a gente tem um outro paralelo, né? Que são os fanboys. Esses aí também são chatíssimos, chatíssimos. Porque esses aí são os caras que realmente vão defender a empresa de qualquer forma. E até meio sem sentido isso, sabe? Quem defende uma empresa mega milionária e tudo mais, já tem os advogados. Deixa lá, porra, sabe? Já existe gente que ganha pra poder fazer isso. Você não precisa fazer isso, sabe? Você compra a sua porra do seu jogo caro, brother. Então, né? Vamos ter um pouquinho de bom senso aí nessa história. Mas não, o cara defende e sabe daquela forma realmente fanática. Como se ele estivesse defendendo a vida dele. Geralmente essas pessoas são aqueles que gostaram muito do The Witcher 3, né? E aí, a partir disso, o cara se torna um fanboy do The Witcher 3. Porque esse pessoal também não admite que ninguém critique o The Witcher 3, né? O The Witcher 3 é perfeito pra esse pessoal. Se você falar qualquer coisa que seja, então, cara, você vai ser hateado e você vai ser xingado e, enfim, não dá pra entender. E aí eles acabam transmitindo isso pra CD Projekt Red também. Que também não faz muito sentido. Até porque a própria empresa acabou se mostrando agora que não é tão diferente, assim, das outras do mercado, né? E isso é uma coisa até meio irônica. Porque a própria CD Projekt Red, ela fazia questão de ostentar isso, né? De, ah, nós não somos iguais à indústria, né? Nós não fazemos esse tipo de coisa que a indústria faz e tal. E aí quando a gente vê os caras lançando esse tipo de jogo dessa forma aí, totalmente quebrado, sabe? Todo desgraçado aí. O pessoal realmente tendo muitas dores de cabeça pra poder jogar. Aí a gente vê que não tem lá grande diferença, assim, né? O jogo foi ruchado, por incrível que pareça. Um jogo com não sei quanto tempo, quase 10 anos de desenvolvimento, a gente dizer que foi ruchado. É uma coisa até meio incoerente. Mas a verdade é essa. Realmente, o jogo foi ruchado. Era um jogo grande, um jogo que precisava de mais tempo pra poder ficar pronto. A verdade é essa. E principalmente, era um jogo que não caberia nessa geração, né? Mas a CD Projekt Red já tinha prometido pra essa geração. Ou melhor, essa geração. Quando eu falo essa geração, na verdade, eu quero falar geração passada, né? Porque a geração atual já é PS5 e Xbox Series X. Então, o que acontece? Eles lançaram mesmo assim. Eles poderiam ter dito que não, que não iam lançar pra geração passada. Mas aí eles tomariam prejuízo gigantesco. Tomariam um hate absurdo também. Mas ainda assim, decidiram fazer. E acabou que deu uma grande cagada. Só que essa nem é a questão principal. A questão principal aqui é a seguinte. Os caras, eles sabiam que o game estava cagado. Nesse nível, eles sabiam. Isso é talvez uma das piores. Talvez a pior coisa que eu já vi em relação ao desenvolvimento de games, né? Acho que a gente viu alguma coisa parecida com isso no desenvolvimento do No Man's Sky. Que também mentiram bastante, né? E basicamente, o que a CD Projekt Red fez foi isso. Eles mentiram bastante. Mentiram muito, mas muito. Pra quem gosta aí de dizer, ah, porque ruim é a Ubisoft, ruim é a EA e tal. Vamos lembrar que nenhuma dessas empresas, elas mentem nesse nível. Eles podem lançar o jogo lá quebrado, com problemas e tudo mais, vão consertando depois. Mas ninguém nunca pegou nenhum jogo da EA, da Ubisoft e foi jogar achando que o jogo estava perfeito. Porque já tinha visto em reviews, já tinha visto em gameplays e tudo mais, que o jogo estava tudo ok, estava tudo certo. E aí o cara pega pra jogar e o jogo está totalmente injogável. Nunca aconteceu, pelo menos eu não tinha visto isso ainda nesse nível. Realmente é absurdo. Acho que a principal polêmica que girou em torno disso foi justamente quando a gente descobriu que a CD Projekt Red, ela tinha enviado para os produtores de conteúdo só a versão de PC do jogo, exatamente porque eles já sabiam como estava a versão de consoles. Por isso que eles não mandaram pra ninguém. Inclusive vários produtores de conteúdo disseram que pediram essas versões de console pra poder testar também, pra poder fazer comparativos e tudo mais. E eles não mandaram pra ninguém. Por quê? Porque eles sabiam exatamente como estava e decidiram lançar mesmo assim. O que é uma coisa absurda. Absurda. Não tem um termo melhor que a gente possa usar aqui pra poder definir esse negócio. É um absurdo, cara. Eles enganaram todo mundo na maior cara de pau, sabe? Bem no estilo No Man's Sky mesmo. Eu lembro lá as lives, o pessoal comentando sobre No Man's Sky ali próximo ao lançamento, né? Todo mundo, poxa, nossa, esse jogo vai ser revolucionário. Você viu que o cara falou que vai ter isso, que vai ter isso aqui também e tal. Cara, não tinha porra nenhuma. A verdade é essa. Não tinha porra nenhuma do que eles prometeram. E o próprio Cyberpunk, ele tem muito dessa vibe também, né? Coisas que eles disseram que teria no jogo e que no final não teve realmente, né? Eles se retiraram ou eles pretendem colocar no futuro, não sei. O negócio bem estilo No Man's Sky mesmo. A diferença é que a desenvolvedora do No Man's Sky não tinha a quantidade de fanboys que tem a CD Projekt Red pra poder ficar passando pano aí. Então é isso. Será que ainda vale a pena dar uma segunda chance a CD Projekt Red? Levando em consideração tudo isso que eles fizeram, realmente eles pisaram muito na bola e era, sabe, de uma empresa e principalmente de um projeto que a gente meio que colocava a mão no fogo. Acho que não tinha ninguém que dissesse, não, acho que Cyberpunk vai flopar, acho que Cyberpunk não vai dar muito certo. Não, cara. Todo mundo apostava muito nisso, todo mundo achava que ia dar muito certo, que seria revolucionário, que seria foda e tal. Não tinha ninguém que saísse dessa linha, né? Todo mundo meio que apostava desse lado aí, né? Todo mundo achava que realmente seria o jogo da década. E no final acabou se provando aí um jogo bem comum, na verdade, né? Eu tenho acompanhado lives, tenho acompanhado vários conteúdos sobre ele. Um jogo bem comum, na verdade, um jogo bonito, um jogo que tem um gráfico bonito. Nos PCs high-end, né? E é importante dizer que mesmo em PCs high-end, ele também não roda bem. Então tem isso também, é importante que se diga. Tem problemas de perda de frames e travamentos, crashes. Mesmo nos PCs mais fortes. Imagine nos consoles base, né? E realmente está injogável. E ainda assim, tem gente dizendo, ah, eu estou jogando no meu PS4 Fat aqui e não tem problema nenhum. Não vi nenhum bug ainda. Cara, isso é absurdo, é absurdo. Realmente. Então é isso. Fica aí essa reflexão, né? Se a gente realmente pode ainda confiar na CD Projekt Red. Ou se simplesmente a gente tem que colocar ela na mesma prateleira em que está todas as outras empresas. Levando sempre em consideração que essas empresas, elas sempre buscam o lucro, né? Que não está errado, tudo bem. Toda empresa busca sempre o lucro. Só que a CD Projekt Red era o tipo de empresa que a gente imaginava que eles iam além disso. Que eles realmente pensavam no consumidor final. Que eles tinham uma vibe diferente, né? E na verdade a gente acabou vendo que não é isso. Definitivamente não é isso. Quando a empresa sai ali daquele hall, daquela prateleira ali das empresas indie. E começa realmente a fazer os triple A. Parece que é mordida ali por aquele bichinho da grana alta. E aí de repente os caras eles começam a fazer esse tipo de cagada aí. Então realmente CD Projekt Red. Eu digo como ex-fã, digamos assim. Talvez, né? Continuo fã do The Witcher. Acho um excelente jogo. Mas fã da CD Projekt Red, não. Não acho que dá mais pra confiar nessa empresa. Aliás, em nenhuma. A gente tem que ser cético em relação a qualquer empresa, qualquer projeto que está chegando. A gente não pode mais simplesmente confiar de olhos fechados e tudo mais. Embora, como eu já falei, existem aí pelo menos duas empresas que eu meio que confio de olhos fechados. Que é a Rockstar e a Naughty Dog. Mas, com certeza, a CD Projekt Red, que era uma dessas aí, caiu nesse processo. Eu não sei em relação a vocês. Deixem aí nos comentários aí embaixo a opinião de vocês. Pra gente conversar mais sobre isso. Desenvolver melhor o assunto. Beleza? Valeu, falou. Um forte abraço. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.